É o WJ mais funk, tá bom? O dia, mas durante a madrugada, só coleciona esse frão Ela já viu pela cintura que nós é palavra Chegou meu jogo de cintura, eu vou levar pra casa Piranha pede vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de um tempo atrás Não é só de passagem, não tem muita passagem Nas casas de massagem, não é bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara Jurou que era santa com o santo é assim Mas no dia dá tapa na cara Doutrina danada e ela volta pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou liga pra você, não, não, não Pegue na boca, na cara Jurou que era santa com o santo é assim Mas no dia dá tapa na cara Doutrina danada e ela volta pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou liga pra você, não, 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 não Aposentei o doze molho, vou de chinelinho Saudade de quando eu não tinha, não dá pra provar Quebrada é quebrada, cê sabe que nós é assim Mas que que foi, véinho, onde cê quer chegar? Hoje eu vou te lupa na cara, bagunçando tudão Hoje é só pau e água, não é que te dá direção Pergunta quem é os cara que dorme durante o dia Mas durante a madrugada só coleciona esse frão Ela já viu pela cintura que nós é palavra Chegou meu jogo de cintura, eu vou levar pra casa Piranha pede vara, pilantra muita bala Olha pra minha cara, onde cê quer chegar? O meu pescoço tá brilhando, brilhando demais Tô vendo as coisas diferentes de um tempo atrás Mas tá só de passagem, vai ter muita passagem Nas casas de massagem, não é bagunça o lugar Ela pede na boca, na cara Jurou que era santa, igual santa é assim Mas no dia dá tapa na cara Doutrina danada e ela volta pra mim Eu sou o trem que cê queria ter Cê não consegue, então chora Eu não vou liga pra você, não, 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 não É o WG Explode Funk, tá bom?